Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina e no vídeo de hoje nós vamos ver como foi a regência da Maria de Antioquia o relâmpago reinado do Aleixo II Comeno e também a chegada de um homem sem escrúpulos nenhum que vocês vão amar, odiá-lo mas antes de eu contar essa história pra vocês, eu peço a todos que tenham da porta no like compartilhem com os amigos que ajudam demais o canal a crescer e vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos então por isso recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores pra entender melhor a história caso contrário, vocês podem assistir a qualquer outra das sagas e minissagas que estão aí na videoteca do Zelota todas organizadas nas playlists tem povos do Ocidente, Oriente, África, Ásia então fiquem à vontade me sigam no Instagram, é robozelota pra vocês ficarem sabendo das novidades do canal participarem das enquetes e também assistirem ao quadro do Curta com Zelota que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do YouTube lá no IGTV vídeos todas as quartas às 20h com os especiais e sábados às 17h com a saga bizantina sempre com a metodologia nada ortodoxa com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação então vamos para essa história de hoje que eu vou dividir aqui na verdade vou trabalhar esse período de 180 até 1180 na verdade e até o ano de 1183 que vai ser o período da regência da Maria de Antioquia no meio tem ali o Aleixo II se tornando imperador e a chegada do Andrônico Comeno esse cara vai dar o que falar aqui nesses vídeos bom, então vou começar aqui com a breve biografia da Maria de Antioquia ela que se chamava Maria de Constança e nasceu em Antioquia no ano de 1145 ela era filha de Raimundo de Poitiers que era o príncipe de Antioquia e de Constança de Antioquia Constança era uma mulher conhecida pela sua beleza por todo o Oriente conhecida como uma das mais belas do Oriente e aí o Manuel que estava viúvo depois do falecimento da sua esposa que era a Berta de Susbach que veio lá do Império Sacro Romano Germânico para casar-se com ele e que depois mudou seu nome para Irene quando foi para Constantinoplo então a Irene tinha dado apenas uma filha para o Manuel que era a Maria Comeno então o Manuel ele casa-se pela segunda vez em busca de finalmente conseguir um herdeiro para o trono então ele tem essa expectativa casando-se com a Maria de Antioquia em 1161 apesar de que como eu falei no último vídeo do Manuel ele teve vários outros filhos ali fora do casamento inclusive um filho que vai vir a se casar com a filha do sujeito que teremos nesse vídeo de hoje o Andrônico comendo bom, então também outra questão desse casamento do Manuel com a Maria de Antioquia seria de estreitar os laços com o estado cruzado o principado de Antioquia que era também um estado vassalo bizantino e aí teremos a vida dela como consorte bom, o casamento dela com o Manuel foi um bom casamento ela fez o Manuel muito feliz apesar dele pular a cerca mas ela também ajudava bastante dando conselhos e tal então ele foi um homem feliz com ela e ela também tinha assim aquela questão de ter uma origem franca e também ela gostava dos latinos ela tinha uma boa relação com eles isso é uma coisa que mais na frente vai ser muito problema para ela vai ser bem problemática então a Maria ela consegue engravidar mas acaba tendo um aborto espontâneo e depois de algum tempo ela consegue novamente engravidar do Manuel e finalmente dá a Luísa o tão esperado filho que o Manuel queria tanto que era o Aleixo que nasceu em 1169 e aí no ano de 1180 já no ano que o Manuel veio a falecer ele já começou a arranjar ali os casamentos para os filhos dele primeiro ele consegue finalmente casar a filha dele a Maria Comena que havia já passado por dois noivados que o próprio Manuel anulou cancelou desistiu de fazer essas uniões e ele casa a Maria com o Rainiero de Monferrato ele que era filho de Guilherme V de Monferrato Monferrato era um estado vassalo do Império Sacro Romano Germânico então ele tinha tentado já os outros filhos do Guilherme já eram casados então isso aí era a única opção mas não era uma opção ruim porque o Rainiero ele tinha laços ali com o Oriente e também ele havia participado daquela campanha na Lombardia contra o Frederico I que era o imperador do Império Sacro Romano Germânico quando o Frederico tentou ali tomar a Itália para ele tirando aquela parte do sul da Itália que tinha ali os normandos que era mais difícil mas a parte onde ficavam os estados papais e tal e como ele tinha aquela boa relação com os papas aquela relação inclusive uma parte dela comprada como a gente viu nos vídeos do Manuel então ele acabou achando que esse rapaz seria ali uma boa opção para casar com a filha dele então o casamento acabou sendo feito bom, já quanto ao Aleixo que na época tinha por volta dos 10 anos de idade o Manuel ele encontra uma noiva que também tinha uma origem franca só que essa veio realmente de lá do Reino Franco que era a Inês da França que ao chegar em Constantinopla ela foi rebatizada com o nome de Ana ela era filha do rei Franco Luís VII e aí estava com tudo arranjado mas aí no outono de 1180 o Manuel foi para o mundo além vida e aí ele deixa a Maria de Antioquia como regente mas com uma condição de que ela não se casasse novamente bom, qual é que elas são a regência a Maria de Antioquia seguindo ali o pedido do Manuel ela acaba se tornando freira e existia um termo que os bizantinos chamavam as freiras estrangeiras que era Xene e bom, ela não era muito assim querida por lá não e aí ela procura um ministro para ajudá-la a reinar a fazer esse reinado regencial e esse primeiro ministro que ela acaba chamando era um Sebasto que chamava-se Aleixo Comeno e esse Aleixo Comeno que tem o mesmo nome do filho dela por coincidência porque ela era da mesma família ele era filho do Andrônico Comeno esse Andrônico Comeno não é o Andrônico Comeno que eu vou falar nesse vídeo hoje é um Andrônico Comeno que a gente já viu lá atrás que era o segundo filho do João Comeno acabou falecendo mais cedo foi ali um um César junto com os irmãos dele mas ele acabou falecendo antes estava atrás do próprio João Comeno e aí o Aleixo ele se torna esse primeiro ministro um homem de confiança da Maria de Antioquia e também seu amante ela era uma mulher ainda jovem uma mulher muito bonita e estava solteira mas ela não poderia casar com ninguém mas não significa que ela não podia ter um relacionamento por aí mas enfim e aí ela acaba tendo esse relacionamento com o Aleixo pelo menos é o que dizem as mais línguas por lá mas existe a possibilidade e aí ela acaba tendo assim algumas atitudes que vão desagradar a população principalmente por conta dessa aproximação que ela tinha com os latinos com esse povo que vinha da Itália e vinha por lá os venezianos os genoveses que eram mercadores que viviam lá em Constantinopla e aí acontece o seguinte que a população que já não gostava dela só pelo fato dela ser estrangeira uma coisa interessante porque com a Berta não teve isso a Berta veio do Império Sacro Romano Germânico mas com ela teve essa oposição da população ela vai ter como a sua rival a sua própria enteada que era Maria Comena que ela junto com o marido o Raniero tentam remover a Maria de Antioquia do cargo ali do trono e que no caso a Maria Comena que deveria assumir o trono por ela ser a filha mais velha do Manuel e ela assumiria mas quem iria reinar seria o Raniero mas enfim então ela tenta reivindicar esse trono além dela ser a herdeira legítima ela tinha quase a mesma idade da Maria de Antioquia e aí eles tentam até articular ali realmente um golpe eles vão ter o apoio do patriarca de Constantinopla que era o Teodose e eles vão usar ali como uma base de operações podemos chamar assim a Basílica de Santa Sofia e aconteceu uma festividade e que a Maria Comena e o Raniero eles tentaram ali despachar o Aleixo no caso o Aleixo Ministro para o mundo além de vida nessa festa mas eles não tiveram sucesso mas aí como tivemos muitas testemunhas ali no meio do povo e tal a Maria de Antioquia ordenou a prisão dos dois mas eles conseguiram fugir e se trancafiaram dentro da Basílica de Santa Sofia mas quem acabou sendo preso foi o patriarca Teodose por ordem do Aleixo que era o ministro e aí isso causou um caos tremendo lá em Constantinopla e durante essa confusão toda da insatisfação da população a prisão do patriarca e tudo mais e tudo já que iam contra a Maria de Antioquia a Maria Comena envia uma carta para uma figura muito realmente sem escrúpulos que era o Andrônico Comeno pedindo para que ele ajudasse a tomar o trono para que ele viesse para Constantinopla novamente e o Andrônico Comeno ele que era filho do Isaac Comeno e neto do Aleixo Comeno ele que não se recorda lá atrás o João acaba se tornando imperador quando o Aleixo faleceu e ele mandou segurar ali a notícia o João Archulco é que foi lá e chegou antes da notícia em Constantinopla e havia prendido o Isaac o Isaac depois vai tentar tomar o trono do João vai fazer aquelas tours ali de articulações viajando por Sultanato de rumo ele vai para a Hungria ele sai viajando para vários lugares mas não teve sucesso já o Andrônico vai seguir o mesmo caminho do pai e vai também tentar tomar o trono do Manuel como a gente viu no último vídeo do Manuel teve aquela situação em que ele vai se aproximar lá dos russos e aí vai tentar ali também tomar o trono mas o Manuel consegue fazer um acordo com ele o perdoa e permite que ele volte para a cidade de Constantinopla mas depois ele até recebe um cargo de governador da Bitínia mas por lá ele também apronta novamente e é preso mais uma vez só que depois que ele é preso ele consegue fugir eu vou trazer depois a história dele mais completa para que vocês conheçam melhor esse personagem que realmente a história do cara é do mal o cara é do mal aí acontece o seguinte que o Andrônico ele viu essa grande oportunidade então ele tinha apoiadores e durante a sua viagem até Constantinopla ali por volta de 1182 ele vai ganhando esse apoio desses partidários aí do Andrônico que queriam tirar a maria teoquia do trono e que ele se posicionaria ali como um protetor do Aleixo desse segundo que ele havia prometido São Manuel que protegeria o trono do Aleixo e que seria ali um protetor mas enfim aí o Aleixo que era o ministro ele tenta impedir o Andrônico durante essa viagem enviando seus generais mas o Andrônico ele tinha realmente muita habilidade no comando militar e consegue derrotar os grandes generais do Manuel e aí ele consegue chegar até Constantinopla e quando ele chega em Constantinopla ele mostra ali o verdadeiro caráter que ele tinha então a primeira coisa que ele manda fazer é de executar todos os latinos principalmente os venezianos e os genoveses que eram comerciantes que vinham Constantinopla então ao tomar o controle da cidade o Andrônico ele que havia feito o juramento para o Manuel ele já manda prender o Aleixo o Aleixo no caso ministro e o Aleixo acaba sendo preso e vai ser torturado na prisão inclusive com tentativa de privação de sono batem nele a noite toda enfim eles vão bater muito nele depois amarram ele em cima de um jegue que vai ser vai desfilar ali pelo hipódromo de Constantinopla que é uma das humilhações mais comuns que tem e depois disso vão cegá-lo a volta da cegueira faz tempo que não tem isso aqui e depois disso ele vai ser executado e o corpo dele é arremessado ali no mar do Bósforo já com relação a Maria de Antioquia ela vai ser enviada para o mosteiro de São Diomedes ou para uma prisão próxima então ela naquela situação ela tenta mandar uma carta para o cunhado dela que era o Bela III da Hungria que era casado com a irmã da Maria para que ele ajudasse ele tinha aquela relação de amizade com o Manuel III o manteve realmente fiel ao Manuel III mas agora que o Manuel III não estava mais lá e estavam fazendo tudo aquilo ali dentro do império na curta onde ele viveu ele ajudaria mas essa carta acabou não chegando até o Bela III e aí o Andrônico ele agora foi empossado como o protetor do Aleixo II ficaria ali como um regente que protegeria ali o trono e tal e toda aquela história mas o que é que ele faz ele começa a esconder o Aleixo do público então o Aleixo que também não tinha interesse em uma vida política nada era um garoto tinha 13 anos 14 anos e aí o Andrônico evita que ele apareça em público e tal e fica aquela história e aí quando chega nesse período do entre 1182 até 1183 ele começa a se livrar das pessoas que estavam pelo caminho dele primeiro esconde o rapaz e depois começa a afastar os partidários da família comendo mas antes disso ele vai se livrar de quem levou ele até Constantinopla então ele vai mandar envenenar a Maria Comena e o Rainero assim eliminando a primeira pessoa que estaria ali na linha sucessória para assumir o trono depois do Aleixo que estava já sobre o controle dele então depois ele foi se livrando dos generais do Manuel que que eram oposição ao Andrônico inclusive tinham dois Andrônicos nessa lista vai ter o Andrônico Ângelo inclusive teremos aí os seus filhos descendentes que se tornarão imperadores bizantinos na Dinastia Ângela tinha o Andrônico Contestofano que a gente viu em outros vídeos também em algumas batalhas e o João Comeno Vatatcis que também foi um cara bastante atuante aí no reinado do Manuel que também vai ser mandado para longe de Constantinoplo todos eles haviam se rebelado contra o Andrônico e aí em 1183 o Andrônico ele ordena que o Aleixo II assinasse a ordem de execução da própria mãe antes dele ser coroado como imperador então como eu falei ele tinha por volta de 13 14 anos de idade então foi feita a ordem foi assinada e aí o Andrônico ele ordena que o filho dele Manuel e que o Sebastro dele que era o Jorge executassem a Maria de Antioquia mas nenhum dos dois quis fazer o serviço então o Andrônico ele manda os guarda-costas imperiais e os unucos eles fizessem o serviço então eles acabam estrangulando a Maria de Antioquia que acaba sendo depois enterrada em uma vala na praia sem lápide sem nome sem nada então como essa execução da Maria de Antioquia acabou sendo feita de forma secreta sigilosa então surgiu uma outra versão de que ela havia sido amarrada em um saco e jogada no mar onde acabou se afogando o Aleixo II ele vai ser coroado como um novo imperador bizantino mesmo ali com 13 14 anos um mês depois de que a mãe dele foi executada e ele é coroado no terraço da igreja de Cristo Calcita ou Cristo Calce e aí logo em seguida da coroação do Aleixo o Andrônico manda executar o Aleixo II então ele é estrangulado com um arco de forma também discreta sem que ninguém saiba ninguém veja e o corpo dele vai ser enterrado em algum lugar no Bósforo e o Andrônico simplesmente disse ao público que o Aleixo desapareceu portanto ele agora estava assumindo o trono como imperador bizantino então depois desse desaparecimento do Aleixo II vários outros rapazes mais ou menos da mesma idade aparecem em Constantinopla alegando ser o Aleixo II mas nenhum deles conseguiu tomar o trono e o Andrônico depois de tudo isso ainda resolve se casar com a Ana que era a esposa ali do do Aleixo II que era como é conhecida como Inês Inês da França que era uma menina de apenas 12 anos de idade para você ver o caráter desse sujeito bom espero que vocês tenham gostado vocês tenham entendido fiz um vídeo um pouco mais curto dessa vez a gente vai ter no próximo sábado eu vou estar trazendo a história do Andrônico Comeno vamos ver esse período dos exílios onde ele passou por onde ele esteve que vai ser o período de transição para a nova dinastia que vai reinar o Império Bizantino que vai ser a Dinastia dos Ângelos e que nós teremos mais mudanças no Império Bizantino depois dessa grandiosa e restauradora dinastia Comena na quarta-feira estarei voltando com o especial de 3.300 inscritos a enquete está aí no ar para quem ainda não votou é só você ir na aba comunidade e votar lá entre duas opções que tem de reinos que foram parte de territórios de outros impérios então temos aí o Reino do Ponto que foi parte ali do Império Aquemênida e também temos o Reino da Cilícia também fez parte dos Assírios dos Aquemênidas dos Macedônicos enfim tem muita história aí para vocês decidirem qual desses dois reinos vocês querem na próxima quarta beleza beleza e na segunda tem curta com o Zelota que estarei falando sobre o Aleixo II que foi retratado aí na ficção bom então a gente se vê agora na próxima quarta-feira um abraço do Zelota até lá falou pessoal